Palavra de Deus, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Um dia desses eu estava no shopping e eu vi uma mãe com uma criança, estava lá passeando, criança meio ativa, como a maioria das crianças, a criança estava com o sorvete na mão e a criança brincando, pulando, tropeçou, caiu no chão com o sorvete na mão e você já imagina a seda, a criança sujou a roupa e a mãe agora pega na mão da criança, levanta a criança e diz assim, menino, tu é muito desastrada, você é muito desastrada. Eu quero falar sobre a força, o poder das nossas palavras. Olha só, esse aqui é um exemplo para você guardar bem, como a tua palavra ela tem poder. e principalmente você mãe, você pai, eu vejo aqui uma mãe rotulando uma criança, eu vejo ela reforçando o comportamento negativo daquela criança, ela caiu. Eu imagino quantas vezes aquela mãe já não falou aquilo para aquela criança. Fica aqui esse conselho, a Bíblia está falando que a morte e a vida estão no poder da língua. Muitas vezes nós reforçamos o comportamento negativo de alguém afirmando aquilo. Se você mãe, você pai, continua afirmando aquilo para o seu filho, ele não vai se preocupar em lutar contra aquilo. Ele vai realmente se convencer que ele é aquilo e não vai se esforçar para lutar contra aquele mal. É você que reforça um comportamento negativo dizendo assim, você é muito desinteressado. Seu filho não gosta de estudar. Aí você diz assim, mas se você não gosta de estudar, você vai ser um ninguém na vida. Você é um desinteressado. Você não se esforça. Olha que peso na vida de uma criança, como ela recebe isso. São palavras contrárias. É para o marido. Aquela esposa que vive dizendo assim, você é muito desatencioso. Eita, quantas esposas vivem dizendo isso para o marido. Aí o marido diz, então ela já chegou a essa conclusão e fica por isso mesmo. Você é um grosso. Você é um grosso. O marido ouve isso todo dia. Todo dia. Aí o marido diz, mas você não é carinhosa. Meu Deus. E diz isso todo dia. Todo dia. Você está reforçando um comportamento negativo. Você está rotulando alguém. Aí aquela pessoa vai absorver aquilo. Chegar àquela conclusão. Por quê? Porque ela absorveu a palavra. Veja como a palavra, ela tem força. Por isso que o Minuto de Sabedoria hoje nos alerta. Use bem as suas palavras. Tua palavra tem poder. Então eu já quero que a partir de hoje você tome muito cuidado com o que você vai falar. Com o que você vai falar para alguém. Será que aquela mãe poderia, quando seu filho caiu ali no shopping e sujou a roupa de sorvete, ela poderia falar diferente. Meu filho, tenha mais cuidado. Tenha mais cuidado porque você consegue comer sem se sujar. Não é? Em vez de dizer ao esposo, você é um grosso. E ficar reforçando aquele comportamento negativo. Veja como você pode falar de uma maneira diferente. Meu filho. Será que você poderia terminar aí o que você está fazendo? Para a gente conversar? É só um exemplo. Mas perceba como quando nós falamos o que nós queremos, nós podemos trazer malefícios para os nossos relacionamentos. A palavra lá também tem poder. Quando ela é pronunciada com amor. Não pense só que ela tem poder quando ela é usada para o mal, não. Quando ela é pronunciada com amor também. A palavra com amor, ela pode ser exercitada no seu dia a dia. É aquela palavra. Eu estava com saudade de você. Eu te amo tanto. Como é bom quando você está aqui. Você faz tanta falta. Olha a diferença. São pequenas palavras de amor que podem fazer a diferença no dia da pessoa. Que podem... Que elas têm o poder de fazer as pessoas melhores. Ah, como a Bíblia diz também, a palavra é que ferem como espada. Mas a língua dos sábios, ela traz cura. Olha que coisa maravilhosa. Você tem o poder de ferir. Mas você também tem o poder de curar alguém com as suas palavras. Então seja um instrumento de cura hoje. Cure alguém com as suas palavras. Porque ela tem poder. Hoje as pessoas estão carentes de uma palavra. E não pense que só são as pessoas de fora, não. São as pessoas que estão dentro da sua casa também. Os seus filhos estão crescendo. E eles estão vendo as palavras que você usa com o seu cônjuge. E eles vão simplesmente repetir esse comportamento. Se você é gentil, posteriormente seu filho vai ser gentil. Se você é um grosso, seu filho vai aprender a ser grosso. Se você é mal educado, ele te vê um espelho. Ele vai ser mal educado também. Então não pense que é diferente, não. Tudo que você faz, seu filho copia. Você que gosta muito de mexer no celular e não quer que seu filho mexa. Diminua aí a frequência que você usa o celular. Porque ele copia tudo. Não é diferente com as suas palavras. Outra coisa que eu percebo no poder da palavra. É que ela tem o poder de fazer uma pessoa acreditar nela mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que não acreditam em si mesma. E você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Eu, particularmente, tive a alegria de ter algumas pessoas na minha vida que me fizeram acreditar em mim mesma. Que me deram palavras de ânimo, de incentivo, nos momentos em que eu mais precisei. Que acreditaram na minha vitória quando eu não acreditava. E isso, amado, amada, fez toda a diferença. Talvez se alguém chegasse pra mim e dissesse, você não vai conseguir não. Porque tu não sabe fazer isso, tu não sabe falar desse jeito, tu não tem inteligência pra isso. Tu não tem capacidade. Se alguém chegasse e dissesse isso pra mim, principalmente as pessoas que me tem alguma influência emocional. Com certeza eu não seria vitoriosa. Mas eu louvo a Deus porque alguém chegou pra mim, pessoas chegaram pra mim com um incentivo, com uma boa palavra, com uma palavra amorosa. E me fizeram recuperar a minha alegria. Me fizeram acreditar em mim mesma. Aleluia. A vida e a morte estão no poder da língua. Você mata, mas você traz a cura. Porque nós temos tanta habilidade para matar, mas não desenvolvemos a habilidade para curar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você pode fazer alguém acreditar em si mesmo. Então eu quero já finalizar esses minutos de sabedoria. Dizendo a você que substitua as palavras de morte que saem da tua boca por palavras de vida. E eu quero repetir aqui. Substitua as palavras de morte que são proferidas pela sua boca. Substitua por palavras de vida. Troque o eu te odeio. Troque o você não é capaz. Troque o você não serve pra nada. Troque o você não vai conseguir. Por eu te amo. Seja bem-vindo. Você é muito útil aqui. Você faz falta. Você é importante. Você vai conseguir. Acredita em você mesma. Acredita em você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Você é a luz, amado. Você é a luz, minha amada. E que Deus seja revelado nas suas palavras. Que as pessoas olhem pra você e digam assim, eu vou lá porque... Ali tem luz. Daquela boca saem palavras de sabedoria e não de morte. O nosso desejo é que você seja visto como um referencial. Use bem as suas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. Guarda essa palavra no teu coração. E sê tu uma benção pra glória do nome de Jesus. Essa palavra não dá para glória do nome de Jesus. A morte e a vida está no teu coração. Muito boa. Obrigado.